Bom, a gente vai ter um momento aqui bem legal, que muitos de vocês perguntaram como que a gente faz inovação e tecnologia, então a gente trouxe duas pessoas aqui para conversar com vocês, são os nossos diretores de tecnologia e inovação, o Nicolás, e o nosso diretor de pesquisa e desenvolvimento, que é o... Meu Deus, e o nosso diretor que é o Paulinho, mas antes disso eu queria deixar uma reflexão para vocês, no final a gente vai querer saber de vocês, quem de vocês tem alguma história muito legal com uma das nossas quatro marcas, uma história muito modão, muito feliz, a gente vai querer saber e vai ter um presente super especial para vocês. Então eu queria chamar aqui o Paulinho e o Nicolás, por favor. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde. Eu sou o Paulinho, ela esqueceu meu nome, mas está tudo bem, depois a gente acerta ali, quando a gente for fazer a avaliação de desempenho, tem aí uma penalidade, tranquilo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agora sim, gente, vamos olhar, vamos olhar. Eu sei que eles olham assim, mas tem cafezinho de olhado, tem bastante motivação. Só vou falar uma coisa, se vocês estão esperando aqui aprender a usar maquiagem, ou para falar de perfume, ou qualquer coisa assim, não é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar muito sobre o que está no bastidor do grupo. Normalmente os consumidores, as pessoas veem um batom no final das contas, mas o que está por trás? O que tem de tecnologia, o que tem de inovação, o que a gente faz, e acho que a gente vai falar do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, mas também de tecnologia. Isso mesmo. Bom, para começar inovando, vamos falar assim, eu estou falando portuñol. Então, é importante, não tem tradutor, eu sou uruguaio, para começar. É importante que quando vocês olham o grupo Boticário, nós estamos pensando em olhar além de como falou Paulinho, uma loja, um batom. Tem um processo de inovação por trás, bastante forte, tanto no área de tecnologia como no área de pesquisa e desenvolvimento, que nós vamos contar um pouco como é esse processo, também para motivar vocês para nos procurarem, tirar dúvidas e entender quais são as outras dimensões do grupo que podemos contribuir aqui no Campus Party, que é um ambiente muito rico em inovação e em pensar diferente. E se vocês entenderem alguma palavra, para, me pergunta que eu traduzo. Isso mesmo. Tranquilo. Bom, Nico, acho que a pauta que está aqui também, vocês vieram para cá, é para ouvir um pouco de como é essa evolução e como a gente está à frente dessas áreas. Então, conta um pouco da sua carreira, Nico, para a gente... Bom, gente, para começar os uruguaios, já falei para vocês, um pouco do que eu penso, se vocês veem o Uruguai, um país pequenininho, e desde, novamente, desde que eu fui crescendo, um pouco da minha história foi, obviamente, fiz universidade, mas aos 18 anos eu tinha meu próprio negócio. Então, isso é importante, porque uno já comienza, igualmente, que 18 anos foi um pouco... Alguns aninhos atrás, 3, 4 anos atrás, uno comienza a criar seu próprio negócio, mas quando comecei a fazer engenharia em sistemas ou engenharia em computação, obviamente, fui para a universidade, cresci, e vi que o Uruguai estava ficando pequeno para os zonas que eu crescia. Para os zonas que eu tinha. Eu sempre falo para todo mundo, eu tive algumas universidades, eu vou passar para vocês de empregadores, vamos falar assim, mas tem que sonhar grande, é o mesmo sonhar grande que sonhar pequeno, então vamos sonhar grande. E dentro desse sonho grande, uma das provocações que eu me fiz foi se realmente o Uruguai me ia dar o que eu estava procurando em meu crescimento, minhas ambições. E aí, eu comecei todo um processo de entender, vamos falar quais metas, quais eram os desafios que eu queria, e aí comecei minha jornada laboral, vamos falar assim. Comecei a trabalhar em uma empresa noruega, na Norcidro, depois fui para Ambebi, aí em Ambebi eu tive aproximadamente 10 anos, eu morei em 5 países, então eu sou casado, tenho 3 filhos, então essas movimentações são bem importantes, mas tive um aprendizado muito grande, que foi trabalhar com equipes multiculturales, entender como o mundo trabalha, entender diferentes consumidores, e nessa carreira, quando tive esses 10 anos, Ambebi, eu iniciei na área de tecnologia, mas depois fui para o área comercial, meu anterior emprego também trabalhei na área logística, então quando nós começamos a moldear essa cabeça, ou vamos falar nossos skills, não é um cara de tecnologia só por tecnologia, nós temos que com tecnologia conhecer problemas, ou as necessidades que se tem, para poder criar nossas startups, nossas ideias, então essa passagem que eu fiz por distintas áreas, área comercial, logística, até inteligência de mercado, foi importante para abrir minha cabeça, e deixar de ser um cara técnico, para ser um cara muito mais focado em consumidor, vamos falar assim, como liderar equipe. Depois de Ambebi, onde eu morei na Venezuela, na época de Chávez, então foi uma época bem divertida, vamos falar assim, fui para, vim para São Paulo, aqui tive uns 4 anos, depois fui para Bélgica, depois voltei para o Brasil, estive em Porto Alegre, depois voltei para São Paulo para trabalhar no Itaú, e depois, agora, aproximadamente em janeiro de 2016, eu estou trabalhando no Grupo Boticário. No final vai ter um quiz, para ver o quanto vocês absorveram das transições dele nos países. É bem tranquilo. Então, o que eu posso falar agora? Eu sou diretor de tecnologia, mas o meu desafio, como diretor de tecnologia, é ter um área, que se foca, obviamente tecnologia é um meio, mas ter um área que se foca realmente, em agregar valor para as organizações. Nós vamos falar um pouquinho, e explorar um pouquinho mais sobre isso, de aqui para frente. Mas, primeiro, Paulinho, também contar um pouquinho da história dele. Muito bem. Eu sou de São Paulo, capital. Tenho 20 anos de... Trabalhando na área de beleza. Nesses 20 anos, eu passei por diversas áreas. Antes de entrar na beleza, fui consultor, eu desenvolvi a software. Então, eu comecei na área de tecnologia, Nico. Fiz o técnico de processamento de dados, aqui em São Paulo. Comecei desenvolvendo, e é muito legal isso que o Nico falou, de passar por várias áreas, dentro de uma empresa. Às vezes, você fala assim, não, mas eu sou da tecnologia, eu vou nascer e morrer dentro de uma área de tecnologia. E não precisa ser assim. Você consegue carregar esse aprendizado técnico que você tem, você consegue carregar isso para diversas áreas. E você vai agregando valor, e vai agregando conhecimento a cada passo que você dá. Eu trabalhei, então, começo em TI. Eu fui para planejamento de demanda, fazendo projeção de vendas, um lado bem estatístico, dentro de uma empresa americana, de beleza. Depois, para planejamento mercadológico, que é pensando em preço, promoção, incentivo para a força de vendas, exposição de produtos. E depois, eu passei alguns anos na área de produtos, desenvolvendo perfumaria, cosméticos, de forma geral. Nos últimos oito anos, eu estou no grupo Boticário. E aí, foi uma experiência muito interessante, que oito anos atrás, eu recebi uma proposta de ir para o Boticário, que não existia o grupo ainda na época, para fazer uma startup. para fazer um novo negócio dentro de uma empresa que já é consolidada. E muitas vezes, a gente acha que startup não pode acontecer dentro de uma grande empresa. O startup acontece de uma forma isolada, de alguém, por uma iniciativa própria, ou por um sonho separado, vai criar um novo negócio. Em Boticário, em cinco anos, nós fizemos quatro startups. Entre elas, Eudora, que foi o que eu entrei no início, fiz todo o trabalho de marketing, de produto, junto com a equipe. Quem disse Berenice, que está aqui com um grande desafio e a gente vai falar do vencedor já já. Segura as pontas aí que a gente vai contar quem ganhou o desafio. The Beauty Box e Multibay, que é a nossa marca mais recente. Viver um startup dentro de uma grande empresa é muito parecido com um startup do lado de fora. Era um time super enxuto para construir Eudora. Eu entrei em dezembro de 2009 e o Arthur, que é o CEO, ele falou assim, quero lançar uma marca de cosméticos, multi-canal, porque até então o Boticário era só loja. E a maioria das marcas de cosméticos tinha um canal específico onde elas eram vendidas. Então, quero lançar uma marca multi-canal. E a gente vai fazer isso e vai lançar essa marca em março de 2011. Então, imagina que a gente teve aí um ano e quatro meses para desenvolver 300 produtos, desenvolver uma marca, construir um canal ou um multi-canal e colocar isso para rodar. E foi isso que aconteceu com a Eudora. Então, foi uma experiência super rica e há dois anos eu estou à frente do time de desenvolvimento de produtos. A gente desenvolve pesquisa e inovação em produto para o grupo Boticário. Hoje, hoje, estamos desenvolvendo lá no centro de pesquisa 3.200 produtos ao mesmo tempo. É isso que a gente desenvolve. Uma visão de dois a três anos para serem lançadas em todas as marcas e por ano e por ano a gente lança no grupo 1.400 produtos. Então, a velocidade de inovação é uma taxa de renovação muito grande. A cada ano, a gente renova o nosso portfólio quase em um terço. Um terço sai de linha e um terço chega novo. Então, tem um motor em muito grande inovação e sobre isso que a gente vai falar aqui também. E só falando um pouco da área de tecnologia, quando nós começamos a ver essa transformação digital ou essa cultura digital, um ponto que nós começamos a refletir era, puxa, como podemos ter um área de tecnologia, vamos falar, bimodal, que olhe o dia a dia, ou cuide o dia a dia, mas que o dia a dia não seja o glóbulo branco da inovação. E aí foi que nós começamos a entender o modelo organizacional e criamos o que se chama Botilabs. O Botilabs é a nossa aceleradora tecnológica, onde nós convidamos startups, trabalhamos com grandes laboratórios de tecnologia, universidades, ou seja, trazemos gente com cabeça diferente e a equipe de Botilabs está aqui no Campus Party. Para quê? Para provocar o grupo. Para provocar o grupo boticário em criar um ambiente digital, em criar um ambiente que é extremamente importante para nos aproximar ao consumidor e também, obviamente, lembrando que nós temos tanto fábricas, ou seja, a produção do produto, centros de distribuição e as distintas lojas, multicanalidades com revendedoras, e-commerce. Então, é extremamente importante toda essa transformação digital que o grupo está fazendo e está sendo provocada dentro da organização. É isso. Hoje, dentro do grupo, a gente tem uma área que chama Open Innovation, que vai redes de inovação. Olha para fora, porque o que a gente acredita de verdade é que as soluções não estão dentro do grupo. Imagina que hoje o grupo está próximo de 10 mil colaboradores, então tem uma massa grande, mas aqui é um lugar onde fervilha inovação, as pessoas têm muitas ideias. Então, essa nossa área busca parceria exatamente nesses pontos, né, Nico? A gente fala de startups, de instituto, de fomento, de parceiros, enfim, então o primeiro convite que eu tenho para vocês é que o grupo Boticário tem uma cadeia enorme e vai desde a automação de uma fábrica e daí imagina o que tem de oportunidade de robôs, de sistemas que façam a automação toda do processo, tem escritórios gigantescos onde a gente faz gestão de pessoas, faz gestão de processos, gestão de projetos, até chegar no próprio produto, até chegar no ponto de venda da loja. Então, também é um convite para vocês abrirem a cabeça e pensar no grupo Boticário não só como uma loja ou como marcas de produto, mas em todo o bastidor que está por dentro e que em algum momento a gente sempre divulga desafios, a gente sempre está em contato, lançando aí oportunidades para a gente trabalhar em conjunto e é isso que a gente quer fazer cada vez mais porque a solução cada vez mais a gente tem certeza que não está só dentro do grupo, mas está nesses momentos de compartilhar as ideias. Isso mesmo. e quando falamos de inovação e um tema que eu provoco bastante é o seguinte, não temos limitação tecnológica para inovar. Obviamente, nós temos alguma inovação disruptiva, mas se vocês veem, por exemplo, os casos de Uber ou os casos de Waze, vocês veem, eles usaram geolocalização, eles usam mapping, eles usam gamification ou social, mas o que eles fizeram? Dado o caso de Uber e muita gente conhece o trânsito aqui em São Paulo, o trânsito no mundo, eles pegaram um problema do consumidor e o que eu falo internamente é pegaram tecnologia, fizeram uma alquimia tecnológica para transformar e unificar essa tecnologia em algo maior. Então, é o mesmo que nós estamos fazendo, ou seja, pegar junto com Botilabs uma série de tecnologias e com essa mistura ou essa alquimia, eu chamo que nossa batedeira digital, poder transformar isso em soluções que realmente trabalhem a experiência do consumidor, porque hoje o consumidor procura a experiência, obviamente, é importante o produto, extremamente importante, produtos de qualidade, etc., mas a experiência que o consumidor recebe sobre uma marca ou sobre lojas, sobre os canais, é extremamente importante, tá? E principalmente nas novas gerações, tá? Donde as novas gerações são extremamente conectadas e procuram experiência. E nós estamos falando, por exemplo, da geração C, que é a que nasceu no ano, entre ano 95 e 2010, não sei, quem nasceu aqui entre ano 95 e 2010, só para entender, bem? Ou seja, tem muita gente e para 2020 essa geração vai ser 2,5 bilhões de pessoas, tá? Então, o que nós temos que trabalhar é realmente conhecer o consumidor, um consumidor mais conectado, tá? Um consumidor que procura experiência, obviamente, procura bons produtos, bons serviços, mas procura experiência e temos que criar todo esse ecossistema para poder dar para eles tudo isso que, novamente, que o consumidor procura e não é o mesmo um consumidor, vamos a falar, 40 anos atrás que um consumidor de agora. Então, ter essa evolução, essa digitalização, essa unicanalidade de estar conectados é extremamente importante e um ponto que, junto com com P&D, estamos trabalhando para inovar, não? Então, isso é extremamente, um dos focos principais do grupo também. e tudo isso tem que estar envelopado e tem que entregar algo de valor realmente para a empresa, é isso que a gente foca muito. Porque muitas marcas falam de inovação e acaba sendo inovação pela inovação. Por que você quer ter uma impressora 3D lá dentro do seu negócio? O que ela vai fazer? O que ela vai te entregar? E no grupo, a gente tem um propósito de verdade, que é fazer a beleza se multiplicar ao redor de quem a gente toca, Então, tornar o mundo cada vez mais belo, mais sustentável e o que é mais importante que dá orgulho para a gente é ser uma empresa brasileira que dá certo fazendo as coisas certas, do jeito certo. Isso é muito sério no dia de hoje, nos dias que nós estamos vivendo, né? Ter o orgulho de você poder falar de cara limpa, de olho no olho, de que a gente faz as coisas certas, isso dá muita energia para a gente. Então, a inovação para nós do grupo tem que trazer beleza, tem que ser super sustentável e tem que ser do jeito certo. E é isso que faz com que a gente consiga caminhar e ser um grupo que realmente dê certo. Porque é assim que a gente acredita no jeito de fazer as coisas, né? Isso mesmo. E assim, novamente, nós temos como grupo o desafio de nos provocar internamente. Então, isso é um ponto de apoio para criar e nos reinventar também como profissionais. E isso foi uma das coisas também que me atrai, ou seja, que me engaja para trabalhar no grupo boticário. Ou seja, se nós vemos a história do grupo desde que Miguel abriu uma farmácia de manipulação nos anos 77, se vocês veem, obviamente, esses anos eram bem analógicos, mas era uma startup. Uma startup que iniciou em uma loja e agora tem mais de 4 mil lojas e está com uma expansão internacional muito forte. Então, tem que acreditar nos sonhos. Isso é importante. É importante. Eu não sei se vocês sabem essa farmácia de manipulação ali no centro de Curitiba, que foi onde tudo começou, ele fazia tudo na mão e a demanda começou a acelerar muito. E nesse momento analógico, ele foi buscar uma tecnologia para ajudar a acelerar essa startup dele, que foi uma batedeira que ele ganhou de casamento e aí ele traz essa batedeira para dentro do laboratório, daquele laboratório pequenininho, essa batedeira ajuda a acelerar o negócio. Então, quando a gente fala de startup, é muito disso. A gente sabe que o recurso é limitado, mas a gente, como uma grande empresa, também pode ajudar e fomentar, ajudar nesse crescimento para que juntos a gente consiga acelerar e fazer as coisas de uma forma mais forte e mais rápida. Eu brinco que o nosso botelhado, que o nosso incubador, o espaço co-worker, é nossa batedeira digital, agarrar e começar a brincar com as tecnologias e começar a trabalhar com startups. Eu falo que em uma organização de grande porte, quando você inova, você tem risco. Em uma startup, você tem incerteza. Então, por que não juntar esses dois mundos onde nós temos os fundadores do grupo são um grupo de empreendedores e não dar a oportunidade também a startups para poder trabalhar junto conosco e poder investir e, obviamente, entrar já no mercado do grupo boticário, que é um mercado de milhões de consumidores, mais de 4 mil lojas, como falei para vocês, mais de 9 mil colaboradores para dar soluções com fábricas extremamente automatizadas e centros de distribuição também. Então, o objetivo nosso é esse, nos provocar e seguir evoluindo, obviamente, para encantar nossos clientes, agregar valor ao consumidor e, novamente, gerar eficiência operacional dentro da cadeia como um todo dentro do grupo. Bom, e no final das contas, só tem um jeito de fazer inovação. Isso tem que estar impregnado na cultura da empresa. E não adianta só o dono virar, o CEO ou o fundador virar e falar assim, eu quero que essa empresa seja inovadora. Nicolás, seja inovador. Se na primeira ideia ele te corta, não, 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 não vai dar certo aqui, não é assim. Então, você ter o engajamento de verdade da liderança é o que faz a diferença e hoje a gente tem no grupo com certeza entre as três top prioridades do grupo é a inovação. A inovação em tecnologia na forma como a gente faz canais diferentes, na forma como a gente faz negócios de uma forma diferente. Nosso relacionamento com os parceiros é bem diferente. Os nossos parceiros, os fornecedores, falam que assim, a relação que se tem com o grupo é muito diferente porque a gente inova também nesse modelo. Então, nosso foco de inovação é super diverso e muito orientado pela gestão. A gente tem fóruns onde a gente discute inovação, tem encontros com o grupo onde a gente fomenta isso. Vou dar um exemplo. A gente tem Innovation Day que a gente chama. São três encontros que aconteceram em 2017 e esse ano continua acontecendo onde a gente traz com vida os marketings às diversas áreas para a gente discutir inovação. é um dia inteiro falando e pensando no futuro. Não resolvendo só problemas internos, mas aonde vai ser a beleza? Onde a gente vai chegar? O que vai ser um batom daqui a 10 anos? Como vai ser o perfume daqui a alguns anos? É sobre isso que a gente discute nesses encontros. Imagina que são três dias todos parados discutindo e falando sobre inovação. Então, é assim que se fomenta inovação e é assim que se trata inovação dentro da cultura. E pensando um pouco em pesquisa de desenvolvimento e tecnologia, um ponto que nós estamos trabalhando bastante forte com Paulinho é juntar os laboratórios, vamos a falar assim, fazer labos de labs. Então, nos provocar, imagina cosméticos, com a tecnologia IoT que permitam uma base que permitam captar quantos rachos ultravioletas nós estamos recebendo e mandar a informação para os celulares e podermos cuidar. Então, são coisas que nós começamos a provocar, começamos a provocar o negócio para ser diferente, para fazer diferente, para juntar o físico com o digital, o analógico com o digital. Não significa que o analógico, ou seja, por exemplo, que nossas lojas não sejam necessárias, são extremamente necessárias, mas o canal também, a cultura digital, essa digitalização é extremamente necessária. Então, esse labo de labo que nós estamos trabalhando é extremamente importante e muito do desafio que nós vamos a ver e vamos a falar daqui a pouco, e como se junta esse digital, essa parte de engenharia com o produto. Então, é bem interessante esses conceitos para poder evoluir dentro dos novos mercados que vêm aqui na frente. Agora, isso daqui é a proposta que seja um diálogo, que a gente converse um pouco e troque ideias. E já está meia hora aqui na frente falando, Nico. Acho que a gente podia abrir para perguntas. Tem alguém queira fazer alguma pergunta sobre cosméticos, sobre beleza. Tem um microfone para... Deixa eu ver se alguém ajuda a gente aqui. Vamos fazer assim, enquanto não chega o microfone, eu desço e a gente começa. Boa tarde, gente. É uma pergunta mais relacionada ao negócio mesmo. Como foi para o grupo em si conseguir manter a identidade de cada empresa que tem? Por exemplo, a Kendice é muito diferente da Eudora. E como que é isso? Como é esse processo? E não confundir as coisas? Legal, é assim. Posso falar porque eu passei um bom tempo no marketing de Eudora. O que acontece é que as unidades são separadas, então cada unidade de negócio tem a sua marca e o seu marketing. O centro de pesquisa é o mesmo, mas os marketing são separados e o que acontece é ter a união do centro de pesquisa com os marketing para discutir qual o território de cada marca. Então, quando a gente pensa um batom para quem desperenice, é de uma forma diferente que a gente pensa para a Eudora e é diferente como a gente faz para o Boticário. Então, tem as premissas, tem a ordem de tecnologia, quem recebe a tecnologia primeiro, quem recebe a cor mais diferente primeiro, o tom de voz, como cada marca fala, também faz uma super diferença. Então, é assim que a gente faz esse tipo de gestão. Por isso que para o consumidor olhando, realmente, tem uma diferença na comunicação e no produto também tem diferença. Tá bom? Tinha uma pergunta aqui no meio. Olá, boa tarde. Eu tenho uma pergunta para o Paulo e uma pergunta para o Nicolas. Paulo, a Skingem, ela foi um projeto que você fez parte. Fez parte de Eudora. E a Skingem, é o que acontece. Posso fazer a pergunta da Skingem? Com certeza. Foi um projeto que ela não ficou dois anos no mercado e quando a gente entra no histórico do Boticário, do Grupo Boticário, a Skingem, ela foi eliminada do histórico. Por que isso? Na verdade, foi um projeto que foi tentado, enfim, que fugiu do know-how, da expertise do Grupo Boticário. Enfim, a gente não vai discutir quais foram os fatores pelos quais a Skingem não deu certo. Mas por que excluir ela da história do Grupo Boticário? Essa é a minha primeira pergunta. A gente tem orgulho de ter feito a Skingem. Ela foi uma marca, ela está dentro do perfil do Boticário, porque quando a gente fala de cuidados com a pele, até hoje, a gente tem alta tecnologia, tem uma linha de Neo Etage, por exemplo, em Eudora, que entrega uma super tecnologia. Mas assim como startups falham e não vão para frente, a mesma coisa aconteceu com a Skingem, a gente trata isso de uma forma super natural mesmo. Então a gente fala disso dentro do grupo, trouxe muito aprendizado, principalmente em relação à gestão de canal e não é sobre produtos, é modelo de negócio. É isso, foi um modelo de negócio que a gente implementou e que não funcionou. A gente deu um passo atrás e quem vai para frente, quem continua a vida, são essas marcas que cresceram muito. Eudora já tem 5, 6 anos, super sucesso, quem disse, Berenice também bombando. Então é isso, foi uma história que ficou para trás, foi uma startup que não foi para frente. Obrigada, Paulo. Agora, Nicolas, uma pergunta a título de consumidora. Quando eu entro no site da Beauty Box para comprar, então ela não tem um cadastro, na verdade, a gente não se cadastra. Você entra, você quer comprar ou você entra pelo Facebook ou então você coloca teu site e vem um código para você entrar. Por que é usado essa sistemática para o comprador de produtos da Beauty Box? Eu, por exemplo, já me estressei isso como consumidora. Me estressei quando eu vou comprar produtos do site. Então me diga, você que é da área, por que é usada essa sistemática? Ah, sim, novamente. Nós estamos evoluindo bastante nossa plataforma de e-commerce. Então, se você me pergunta hoje, e foi um pouco do que eu falei no início, nós estamos incubando algumas tecnologias e vendo a forma de poder eliminar esse atrito de nossos consumidores, que é o que você está falando como cliente da TVB. Então, assim, é parte do processo, nós estamos evoluindo as plataformas de e-commerce. e-commerce, obviamente, nós não estamos lá ainda, mas o importante é que já estamos no caminho, temos um roadmap claro de não só ter um e-commerce para entrar ou comprar, mas ter um e-commerce que seja um pouco mais de interação com o nosso consumidor. Obviamente, isso não está no ar ainda, mas é uma provocação bastante forte que nós temos interna. Como essa cultura digital, e pode ser através de e-commerce, através de aplicativos a consumidores, através de distintos aplicativos, poder melhorar. Ou seja, novamente, esse processo de melhoria contínua é normal em toda a empresa. o que esperemos, daqui a pouco, você estar falando que melhorou essa experiência, e nós estamos trabalhando para melhorar a experiência de todos os consumidores também. E acho que só para complementar antes da próxima pergunta, tratar a falha ou o não sucesso tem que ser muito natural para quem quer inovar. Porque senão, você para e vai ficar fazendo sempre a mesma coisa. Se fosse assim, a gente estaria ainda com as lojas do O Boticário, não teria o Boticário na venda direta, na internet, as outras quatro marcas. Hoje, com o Multibê, nós representamos, não sei se vocês sabem, mas a gente desenvolve e produz toda a linha de Australian Gold. Sabe o que você encontra de proteção solar que está na farmácia? O grupo Boticário faz isso. Nós representamos a marca Revlon no Brasil. Então, o grupo Boticário nesses últimos seis anos se expandiu de uma forma relevante e é lógico que em algum ponto a gente não ia conseguir a excelência. Mas a gente trabalha nessa evolução sempre. Certo? Próxima pergunta. Bom, boa tarde. Alô, alô? Deu? Bom, boa tarde, Paulo. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta mais do ponto de vista estratégico. Quando vai se fazer inovação em grandes empresas, existe uma força meio que oculta que é o conservadorismo que acaba atrapalhando um pouco. A estratégia de fazer inovação através de startups subdivididas internamente foi para fugir dessa força ou tem outra razão? Não, acho que o Nicolás pode ajudar aqui. Mas, na verdade, só ir para a startup não ia zerar essa força, porque ela existe mesmo dentro das organizações. Aqui foi um trabalho intenso de, na cultura, reforçar essa cultura de inovação e empreendedorismo. Inclusive, na avaliação dos nossos colaboradores hoje, o empreendedorismo é supervalorizado. Então, como que você incentiva isso dentro da gerência, da diretoria, da vice-presidência, da presidência e do conselho para que eles estejam abertos e realmente aposte em inovação? Daí, a startup é uma das formas que a gente faz para colher e trazer para dentro esse motor, para acelerar a nossa velocidade. Mas é muito sobre cultura. É como você faz as pessoas acreditarem de verdade que você tem que fazer rápido, tem que falhar rápido, refazer, e testando coisas diferentes dentro da organização. Respondi? Só para complementar, nós estamos trabalhando também internamente, ou seja, a inovação não só vem de startups, ou seja, nós estamos trabalhando internamente com metodologias, com design thinking, metodologias depois para desenvolvimento da Shai, que vem de dentro. Então, nós queremos inovação de, vamos falar de dentro para dentro, mas também de fora para dentro com certos aceleradores. então, às vezes você tem startups que já estão em um grado de evolução com alguma inovação que gera muita aceleração para o grupo. Então, isso é fundamental também para ter uma responsividade cada vez mais maior para nossos consumidores para nossos clientes internos também. Então, o tema não é só startup, nós temos um caminho bidirecional, vamos falar, internamente na companhia com algumas metodologias. Agora, quando se fala em cultura digital, vamos falar assim, e foi um pouco o que comentou o Paulinho, é uma mudança cultural de uma organização. e isso, obviamente, tem que ser, tem que ter um sponsorship muito grande, um sponsorship muito grande interno, geralmente top-down, e o sponsorship, por exemplo, o nosso CEO, Arthur, é extremamente, vamos falar, embaixador dessa cultura dentro do grupo. Então, isso leva a essa movimentação internamente no grupo boticário. É um questionamento mais para entender a estrutura da área de P&D do boticário e no gancho da resposta dele. Há anos anteriores, uma estrutura de P&D do boticário evoluiu bastante para uma atuação nesse mundo atual com grandes mudanças. Ela acompanhou essa mudança da estrutura de P&D. A gente sabe que tem uma regulamentação que a área sofre de vocês. essa regulamentação também está acompanhando para que hoje a área de P&D ela realmente seja da forma mais eficiente e gere produtos e soluções mais aderentes e com riscos menores para que não gere resultados negativos para o grupo. Perfeito. Com certeza. E era o único jeito de se fazer. Então, o P&D ele vem numa evolução relevante tem uma preocupação enorme. Primeiro, eu vou falar de estrutura. Acho que a grande mudança que a gente fez há dois anos atrás foi realmente ter um P&D integrado. Muitos P&Ds nas empresas são divididos na área de pesquisa, os pesquisadores olhando muito para o futuro e o time de desenvolvimento que fica aqui mais um dia a dia para a entrega. O que a gente fez foi juntar os pesquisadores com o time de desenvolvimento dentro das categorias. O que isso quer dizer é que quem pesquisa iniciativas para maquiagem está embaixo da mesma gerência que o cara que desenvolve. E aí você começa a gerar um círculo virtuoso que é eu tenho a necessidade o pesquisador pesquisa e traz a solução. Então, esse negócio começa a gerar e tem entregas mais relevantes para o negócio. A gente fala que assim a gente está trazendo mais oxigenação para dentro da pesquisa. Antes ficava muito separado e agora está mais integrado. o segundo que é o ponto de segurança é fundamental porque imagina se a gente coloca o batom na boca de um consumidor e esse batom gera algum tipo de reação alérgica que hoje em dia em um segundo isso está em todas as redes sociais e é espalhado não importa se foi uma pessoa em 300 milhões de itens que a gente produz por ano se um produto desse causar qualquer tipo de manifestação ou uma reação adversa isso acaba com a imagem de uma marca pode acabar com uma marca. Então a gente tem muita tecnologia imagina que no Brasil hoje nós somos os únicos que desenvolvem a gente consegue desenvolver uma pele 3D a gente reconstrói uma pele dentro dos nossos laboratórios a partir de célula tronco e nós fazemos antes de testar nas pessoas porque a Anvisa determina a regulamentação diz que eu tenho que testar em pessoas o produto antes de testar nesses voluntários eu testei numa pele que simula exatamente a composição de uma pele de ser humano e vejo se ali tem alguma reação adversa hoje no Brasil só o grupo boticário tem isso então a gente vai evoluindo muito tem outras iniciativas dentro da área de segurança para garantir que o produto nasça com qualidade muito eficiente e com baixíssimo risco de segurança no uso oi Nicolás oi Paulo meu nome é Rodolfo eu queria perguntar para vocês a respeito do futuro das embalagens se vocês estão pensando em alguma coisa com relação ao impacto no pós-consumo primeiro parabenizar porque eu sei que vocês têm um trabalho com reciclagem vocês recebem as embalagens de volta mas eu enxerguei uma oportunidade uma plataforma digital de transferir um pouco da responsabilidade da beleza na embalagem do produto para uma plataforma digital e aí eu queria estou buscando uma empresa que top testar por exemplo um conceito um MVP desse produto para vislumbrando uma redução na quantidade de material e químicos que são usados para embelezar a embalagem do produto porque a gente toma uma decisão de compra de um produto hoje em 10 segundos e todo aquele material e energia que foi gasto ele depois fica por muito mais tempo no meio ambiente primeiro que a gente tem consciência total do nosso impacto na sociedade na sociedade na natureza nos fornecedores nos parceiros quando a gente fala de 300 milhões de peças produzidas a gente sabe qual que é esse impacto por exemplo na quantidade máxima que a gente tem em cada um dos itens de embalagem a gente tem essa dimensão e a gente tem objetivos de ter melhoria em embalagem de produto de uma forma relevante em fórmula também impacto em meio aquático enfim sustentabilidade é uma pauta e são diretrizes que o P&D tem chegando num ponto onde eu nem ofereço para o marketing uma escolha de uma embalagem que não seja mais sustentável do que a que eu tenho hoje isso está no P&D é uma diretriz então é dessa forma que a gente está trabalhando respondendo a você portas super abertas para a gente trocar aqui no final informação e discutir porque sempre tem oportunidade de se buscar soluções e sustentabilidade interessa muito ao grupo ele aqui atrás oi? só mais uma então porque ele já estava esperando vai ali ó levantou a mão e a gente encerra desculpa eu sei que a gente quer bater papo mas tiraram a gente daqui já boa tarde pessoal obrigado por estarem aqui trocando experiência com a gente é mais uma pergunta voltada da questão tecnológica da coisa o grupo é bastante grande tem mais de 4 mil lojas como vocês falaram e hoje a gente tem tecnologias hoje surgindo Big Data IoT como o grupo está se posicionando em relação a esse novo movimento essas novas tecnologias essa é a minha pergunta tudo bem como nós estamos posicionando é bem simples ou seja nós estamos trabalhando um segundo um segundo nós estamos trabalhando novamente entendendo inteligências por exemplo cognitivas tecnologias como IoT para que para poder conectar novamente esse mundo analógico com o mundo digital e novamente focado na agregação de valor seja para nosso consumidor seja para dentro da organização então se vocês vão falar as fábricas novas por exemplo em Bahia e nosso centro de distribuição são extremamente automatizados com sensores temos RFID em algumas fábricas por outro lado quando se fala de produto embalagem por que não testar IoT nessas embalagens também para criar uma experiência um pouco também diferente do nosso consumidor então estamos testando sim estamos trabalhando estamos obviamente nesse processo de inovação inovação disruptiva estamos trabalhando com essas tecnologias para que? para poder provocar e poder novamente conectar analógico com digital e trabalhar a experiência dos nossos consumidores é isso que estamos fazendo mas assim é simples falar mas é complexo de fazer internamente por isso foi a criação do Botilabs desse trabalho em parceria que nós temos com o PID com pesquisa em desenvolvimento mesmo também dentro com fábrica com o área de operações então o área de tecnologia passa a ser um área com esse processo de inovação horizontal dentro do grupo boticário para levar todos esses novos desafios que temos tecnológicos para dentro da organização e novamente nós temos dentro de todas as unidades de negócio que nós temos a veces lançamos soluções para uma unidade de negócio que outra unidade de negócio não está preparada mas fica numa prateleira aguardando para poder ser lançada também na outra unidade de negócio então isso é importante também olhar o área de tecnologia como deixar de ser um área vamos a falar assim tiradora de pedido e vista como um área de custo vamos a falar assim que são as áreas de tecnologia tradicional para um área de tecnologia agregadora de valor sempre provocando uma área provocativa na organização e obviamente com novas tecnologias agora tecnologia é um meio então nós temos que ver como esse meio que seja IoT inteligência cognitiva etc vai agregar valor para dentro da organização e esse tipo de alquimia que eu falava antes tecnológica que nós temos que entender bem obviamente aprender aprender com erro incubar para depois lançar em toda nossa rede muito bom bom muito obrigado pelas perguntas pelas que foram feitas que também não foram foram feitas e agora vocês sabem que a gente teve o desafio aqui de quem disse Berenice falando sobre o futuro do batom nós anunciamos agora há pouco cinco finalistas eu estou aqui com o nome do grande ganhador vamos olhar vamos olhar o ganhador vai levar 5 mil reais em prêmio no submarino nós lemos a proposta a gente entendeu muito bem do porquê que esse ganhador está aí em primeiro lugar e vai receber o prêmio porque faz muito do que a gente está discutindo aqui em cima novamente quando nós fizemos o estúdio de casos analisamos dentro de uma das variáveis essa conexão entre o analógico e vamos falar digital eletrônico etc então o grande ganhador é o Ítalo Alvarenga Ítalo vem aqui vem cá vem aqui vem aqui Obrigado.